Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E quanto vai me custar essa ideia maravilhosa? A gente tem 100 mil reais pra fazer o filme, eu acho que dá 100 mil reais não limpa nem minha bunda, Vitor Claro que eu topo Vamos ganhar essa grana na estrada, meu camarada Você acha que eu vou sair por aí assaltando gente e filmando ainda por cima? Esse método é um método que trabalha a realidade visceral Tenho certeza que essa porra vai dar certo Não tem outro jeito de fazer teu filme, cara Quando é que a gente começa? Já começou Chegar, fazer e sair Merda! Passa o dinheiro Eu não conheço de outro Pega o dinheiro no bolso dele Como eu não conheço de outro? Corta Puta merda do caceta Eu vou me ligar do Alex Eu quero o dinheiro Esse cara ficou cheio do dinheiro Às nossas custas Eu não quero só a senhorinha de 80 anos Eu quero os netos dela Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eles estão te enganando E agora, Eric? E agora? Muita porra! Ação! Você não é o que você quer comigo? Melhor com a gente É o filme mais realista de todos os tempos Cala a boca! Débora Seco Júlio Andrade Lúcio Mauro Filho Bruno Torres Estive preocupado com esses atores aqui atrás, hein? Será que eles estão bem? Tonico Pereira Marcos Veras Ana Carolina Machado Eu quero um estágio na profissão, enfim E... Zé do Caixão? Chegou a sua hora, Tchouti Meu nome é Jesus Meu nome é Armando Tá com medo de mim? O que vocês fizeram? Você não morreu, não? Entrando numa roubada O filme Tô vivinho, rapaz, não tá vendo, não é? Preve dos cinemas Hi, eu sou Lisa E hoje eu tenho alguns interessantes de Rocky Did você conhece o que Rocky Balboa Points out a mistake A post-star At the match venue Was unscripted? Sylvester Stallone Was forced To add the line Because the art department Made a genuine mistake Hmm E para terminar Rocky Was shot In just 28 days Not bad, hein? Ok, não esquece To keep it tuned To our channel For all the latest Trailer And movie news And movie news Tchau.